Jogos em mídia física para PS4 e Xbox One barato e super confiável é na Dead Games. E a galera que pergunta onde comprar gift card com preço bom e segurança é na Seven Card. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu trago aqui novas informações gamer pra deixar vocês atualizados aí do mundo dos games. Então antes de tudo, já vai clicando aqui embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal. E se inscreve se precisar de novo pra não perder nenhum vídeo, ativando o sino para ser notificado, senão o YouTube não manda o vídeo pra ninguém. E vale ressaltar que controles personalizados igual esse, com gatilhos a mais pra te dar mais precisão no jogo, é na Stealth Controles. E com o meu cupom de desconto você ganha R$15 a menos na sua compra, está aqui embaixo na descrição. Corre lá e compra o seu controle novo, se o seu controle estiver precisando trocar, beleza? Enfim galera, começando aqui então com a primeira informação, é de um jogo exclusivo do Playstation, que vai estar chegando no Xbox. Isso foi divulgado no passado e está previsto pra essa mudança acontecer agora em 2021, que é do jogo MLB The Show. Em dezembro de 2019, a San Diego Studios da Sony anunciou que a franquia The Show, jogo de beisebol, não seria mais exclusivo das plataformas Playstation. Na ocasião, as empresas explicaram que começaria a publicar a franquia em outras plataformas em 2021. A imagem publicada na internet nesse fim de semana trazem os primeiros detalhes. Como vocês podem ver, MLB The Show, 21, deve chegar o Xbox One. Seguindo essa imagem que vocês estão vendo capturadas do Instagram, a ilustração mostra a arte do Playstation 5 para o console da Microsoft, no caso o Xbox One. E é bem curioso identificar que a logo do Playstation Studios nas cores da concorrente, ou seja, parece ser realmente a capa aí do The Show 21 para o Xbox One. Um jogo que vai estar chegando também no Xbox One, que é exclusivo do Playstation. Foi divulgado no passado e agora tem essa imagem. Então, vamos esperar. Ah, vale a sua tá com essa imagem, a gente não sabe se ela é oficial. Mas como a Sony tinha divulgado isso no passado, há um tempo, e era para agora, 2021, aí saiu a imagem, é bem curioso, né? E também a fonte que eu estou repassando essa informação para vocês, uma fonte de bem credibilidade. Uma das fontes mais verdadeiras que tem na internet, tá certo? Então, falando de outra coisa, mano, é que um jogo que chegou ao fim ontem, no domingo, acabou. Foi desligado os servidores do jogo Battleborn, exatamente. Um jogo que seria o rival de Overwatch, né, da 2K Games. E o jogo, infelizmente, foi desligado os servidores, até os produtores aqui, ó, agradeceram e tal. Até, ó, eu tinha falado disso aqui no canal há um tempo, que eles iam divulgar que ia ser desligado o servidor agora ontem, né? Que era no último dia de janeiro, dia 31. E eles disseram que é porque o jogo não estava dando mais o mesmo resultado, e tanto que nem ia ter mais novidade e tal. E até a produtora disse que eles falaram para aproveitar esse período que o jogo ainda estava com os servidores ligados. Então agora chegou ao fim, Battleborn acabou, finalizou aí o modo online dele, tá certo? E falando de outra coisa, mano, bem curioso aí, é que a Rockstar Ledes, produtora dos GTAs de PSP, está trabalhando em um novo projeto ainda não anunciado, galera, exatamente. Um funcionário da Rockstar Ledes acabou de vazar informações sobre um jogo não anunciado, gerando uma tempestade de especulações no fim de semana. Já se sabe há algum tempo que a amada desenvolvedora de GTA, Rockstar North, tem um novo projeto em andamento, mas geralmente os outros Rockstar Studios permanecem em silêncio sobre o que pode ser. Mas recentemente, em 2018, a Rockstar San Diego lançou Red Dead Redemption 2, sei que foi o último jogo aí, basicamente. A Rockstar, de fato, tem se preparado para novos projetos nos últimos meses, já que recentemente adquiriu a desenvolvedora de Crackdown, e... Crackdown 2, no caso, né, da Xbox 360, a Roofing Games, em outubro. Eles agora estão chamando de Rockstar Dende, e estão fazendo um grande projeto que ainda vai ser revelado. Ou seja, foi divulgado pelo um dos desenvolvedores que trabalha já há muito tempo dentro do estúdio da Rockstar Ledes, que tem um novo projeto. E a gente não sabe que jogo que é, mas é bem curioso. E pelo incrível que pareça, ainda não tem especulação da galera falando de que jogo poderia ser. Então eu não tenho o que falar também, né, porque eu não sei, infelizmente. Qualquer mais informação eu trago para vocês, mas é bem curioso. Rockstar Ledes aí, ó, tá com um projeto novo aí. Tem algum jogo vindo aí. Vamos ver o que vai ser. Enfim. O vídeo foi esse então, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, trazendo algumas principais informações para vocês. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês também. E se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, se for novo. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui.